Muito bom dia a todos, muito bem-vindos a mais um evento da IDC, o nosso evento anual sobre data E&I. Especialmente quando se trata de AI, um dos principais desafios hoje é garantir que as companhias estão capazes de ligar o que querem fazer com a AI com uma estratégia de negócios, que é importante se você quiser ser muito sucesso com a AI. Eu posso dizer que é um dos melhores eventos que eu já vi. Estou muito impressionada com o número de pessoas e com o quão muito interessada e interessada no tema que todos estão. Este sem dúvida é um dos melhores eventos em Portugal, que traz diferentes audiências no mercado empresarial, do setor público, da área de empreendedorismo e portanto é fundamental nós conseguirmos passar a mensagem, darmos a conhecer o que hoje em dia está disponível. Eu acho que no ano de 2024 o maior desafio está mesmo relacionado com o AI que temos estado a assistir associado à inteligência artificial, principalmente na AI degenerativa, com todo o buzz que ouvimos aqui à volta, na comunicação social, nas redes sociais, em todo o lado, com os grandes providers constantemente a lançar atualizações. No contexto da transformação digital eu acho que um dos grandes desafios é encontrar as colaborações corretas e também investir no desenvolvimento de capacidades nas áreas de dados e da inteligência artificial. A ADC tem-nos habituado a isso, a estar permanentemente em cima da agenda e a produzir alguns dos mais importantes eventos sobre tecnologia e sobre transformação que acontecem em Portugal e este é mais um exemplo disso. Mais do que a minha opinião é olhar e ver a quantidade de pessoas que resolveu passar um dia a saber mais sobre estas zonas, portanto acho que é um evento fantástico, um evento com uma organização muito boa e que efetivamente é muito relevante primeiro para nos encontrarmos todos e saber quem é que anda a trabalhar nesta área e quais as melhores empresas que nos podem ajudar nesta área. Por outro lado, também para ouvirmos alguns experts a falarem sobre como fazer esta jornada de digitalização. Acredito que o processo de transformação nas organizações passa por diversos desafios. O primeiro é a procura de talento, seja nas áreas do negócio, seja também na componente tecnológica para conseguir ativar essa transformação. Acesse o que você deu o espaço para que estamos a visualizar os negócios da área. Os negócios e o consultório são bastante diversos, o que traz o melhor tipo de pessoas que você quer falar com, se engajar, se networkar, se ouvir, se ouvir, se encontrar realmente boas ideias e trazer-lhes para a sua cidade. Os mais importantes são a dificuldade de se manter a par com este dia-a-dia de inovações e de novas soluções, por um lado, e, por outro lado, compreender exatamente onde é que na sua indústria estas soluções podem, de facto, criar use cases que são relevantes, vantajosos e capazes de produzir o maior retorno.